O vídeo de hoje é dizendo sim pra tudo que a Jenny pediu. Fica até o final, mano. Nem eu esperava o que ela pediu no final. E tudo que ela pediu, eu vou estar dizendo sim pra tudo que ela pediu. Vamos lá, né? Começar essa brincadeira. Gente, eu cheguei agora indo do trabalho. Toda vez que eu não cheguei do trabalho, eu levo o Apolo pra passear. Mas hoje, como é meu dia, eu vou pedir pra ele levar o Apolo, né? Né, Elis? Se você pode levar o Apolo lá na pracinha. É, né, velho? Tem que fazer, tem que dizer sim pra tudo, né? Então, é, mano. Então ele vai levar o Apolo lá na pracinha pra mim? É, mano. Enquanto eu vou lá levar esse bonito pra passear aqui, né? Vou ficar deitada de boa. Vida de rainha aí, né, mano? Esperando ele chegar. Então, beijo. Ei, outra coisa. Tu só vai voltar quando ele fizer o Tchul e fizer o Xixi, tá? Sim, né? Ele tem que falar sim pra tudo. Vamos lá, então, né? Mano, como é que ela manda o passear com o cachorro em pleno sol, rachando? Um sol de meio-dia. Coitado, mano. A gente vai feitar no sol quente aí, o Apolo. Vamos lá, Apolo. Primeira missão cumprida. Ele já fez xixi. Ela falou quando eu fazer xixi, né? Tá aqui a primeira missão. Olha lá, tá vendo, Jennifer? Ele tá fazendo xixi. Muito bom, Apolo. Pode só fazer o Tchul, que é o cocôzinho. Vamos dar uma cagada aí rapidinho, por favor? Vamos acelerar aí? Eu acho que ele tá procurando um lugar pra cagar, né, Apolo? Tu vai cagar, né, mano? Bota pra cagar logo aí, mano. Bota pra fazer logo esses dois aí. Não quer cagar, não. Esse sim pra tudo aí, eu já me arrependi já. Não sei por que eu fui inventar fazer isso. Engraçado que você não quer cagar. Caga, perde. Mano, ele só quer mijar, mano, pra sempre. Daí não sai tanta água, velho. Tem um camelo, é, mano? Parar de mijar e cagar logo, velho. Pra nós ir embora. É o seguinte, mano. Ele não quer cagar, mano. Não, eu vou falar pra Dini que ele cagou. Ele mijou pra sempre, né? Então, ele não quer cagar. Ele não quer fazer o Tchul. Aí eu vou falar pra ela que ele fez, mano. Quando ela assistir o vídeo, ela vai descobrir que ele não fez. E aí, bonita? Não quer nada com nada, olha. E aí, ele fez o Tchul? Fez o Tchul, fez um, fez tudo. Ah, cagou, mijou. Tá aí, teu cachorrinho. Eu vou lançar aqui pra sempre. O que, mano? O que que tu quer pedir, mano? Bom, o meu brinco-ondas, ele tá bem sujo, né? Tu pode lavar o meu brinco-ondas, por favor? Se eu posso. Sim, né? Terminei aqui, falta só limpar. Tá tudo ensaboadinho, limpinho. Falta só passar o paninho pra ficar um brinco desse. E é isso, mano. Limpei aqui o micro-ondas já. Tá aqui o prato limpinho, como vocês podem ver, olha. Ela tá avaliando aí, ó. Olha lá como tá branquinha. Tá bonita. Agora, finalmente, eu vou descansar, porque o homem não é de ferro, né? Tem que descansar. Comida. Tem que botar ferrado com receado. Então, tu vai ter que ir lá e colocar pra ele. Vai lá e colocar pra ele, por favor. Pode? Tu pode colocar lá? Sim, né, mano? Tem que falar sim pra tudo mesmo. Ah, não. Lá vem aí. Hoje tá um calorzão, né? Tá muito quente hoje. E aí, eu tava com muita vontade de começar a buscar ele. Um açaí. Tu quer pagar, né, mano? Não, tu vai ter que pagar. Sim, né? Sim, né? Ele vai pegar o açaí pra mim. Não sei se ele vai querer, né? Mas como hoje tá muito quente... Eu vou tomar um também, mano. Porque eu não vou deixar ela fazendo inveja pra mim. Então, vamos lá no açaí, né? Chegando no carro, né? Pra levar a senhorita pra tomar um açaí, né? Vem aqui, vem aqui. O que que foi, mano? Saber a porta pra mim. Ah, não. De aniversário, tu não sabe abrir uma porta, mano. Aberto. Pode entrar. Oxe, mano. Tu tá muito folgado, hein? Sim, né? Vou fechar. E agora? Será que eu posso dirigir? Não, precisa ir. Tá aberto a janela também. Pronto, sim. Tá aberto a janela. O que mais que você quer? Agora eu só vou pegar outra carteira. Peguei. Muito bom, né? Vai gastar meu dinheiro todo hoje. Chegamos no açaí, mano. Que ela falou, né? E é isso, né, mano? Vamos lá. Eli, volta lá. Arrudeia, abre a porta aqui. Ô, mano, de novo, por favor. Sim, né? Eu disse que é assim pra tudo. Então, eu vou lá abrir essa menina. Satisfeita, mano. Muito bom. Tu não quer que eu te leve no colo lá, não? Entra, não quer que eu te carregue no colo pra lá? Vai, puxa a porta. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, então, né? Eu tô te vendo que eu sou uma princesa. Oxi, sai pra lá. A brinca já na ponta também. Já chegamos aqui no açaí, ó, que tem uns potezinhos. E ele vai pegar um. Pegar um pra mim, Eli. Ah, vou pegar um pra tu, vai. Muito bom, obrigada. Mano, se arrependimento matasse, velho. Coloca um pouco pra mim no copo, por favor. Vai colocar aqui? É. Dizemos sim pra tudo, pra quê, mano? Olha lá, ele tirando do bolsinho dele. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Finalmente um descanso, né, mano? Comer em paz, sem ninguém me perturbar. Eu pego pra colher. A colher é pra eu. Pra quê, mano? Não inventa, mano. Não inventa. O que é que tu quer, mano? Agora já vou despachar na casa dela e meter o pé. Negativo, porque vamos sair. Eu quero sair e comprar alguma coisa, então você vai me levar lá ou não vai pra isso? Não, mano, mas é muito longe lá, velho. Uai, mas vamos, uai. Sim, né? Tem que dizer sim pra tudo. É, claro. Vai inventar o vídeo, vai besta, cara. O primeiro prejuízo feito com o sucesso, né? Olha o tanto de coisinha pra mim. E é isso, mano. Já levei esse prejuízo, já levei a Paula pra passear. Eu acho que hoje já deu, né? Já tá na hora de ir pra casa e deixar ela. Não, porque eu quero escolher uma roupa pra mim. A gente falta roupa, né? Meu Deus, mano. Tu não te canta. Tu quer deixar... Vamos escolher uma loja de roupa legal aqui e vamos comprar roupa agora. Tu quer deixar meu cartão no zero, mano? Né, Elin? É, mano. Sim, vamos lá. É sim pra tudo, né? Exatamente. E ela se aproveita, né, Bibi? Se aproveita. Tem que aproveitar o dia. Tá achando o quê? Meu Deus do céu, mano. Agora a Jeanne vai escolher os bagulhos. Tomara que ela não pega nada caro. Porque, pelo amor de Deus, né? Porque, mano, só que ela comprinha das coisas da casa dela lá, já deu 140 reais, velho, no cartão. Aí agora ela vai comprar mais esses negócios aí. Vamos ver quanto que vai dar, né? Gente, eu achei o que eu tava querendo. A calça preta, Jeanne. Olha só, faz algo ainda. Agora eu vou experimentar e vou ver. Qual que eu vou gostar? Tomara que nem uma cível pra tu não levar, mano. Não, tá doida no dinheiro. Meu dinheiro, minhas regras. Mal tenho que dizer sim, aí ferrou, né? Olha aí o bonitão. Olha o bonitão pagando. Minha calça. Mano, não deu pra fugir do prejuízo. Olha aí, olha. 65 mais adicionado na conta aí. Muito bom, Bibi. E olha lá, mano, atacando de novo, tentando ver se acha outra roupa pra meter a faca no cartão, mano. Ele se eu escolher mais alguma coisa que tu vai pagar? Sim, né, mano? Tem que pagar, né? Então a gente tem que aproveitar. Tem que andar aqui pela feira toda até achar umas roupinhas legais, né? Um vestidinho. Pelo amor de Deus, ela me falha aqui, mano. Alguma coisa, né? Eu tô seriamente pensando em deixar a Jeanne aqui e sair correndo. Vocês apoiam a ideia? Eu vou sair correndo, mano. Porque senão... Não, pelo amor de Deus. Tá doido, né? Tô nem rindo. Gente, o Elis escapou, viu? Porque não tem mais nada que eu goste lá. Era só a calça jeans mesmo, preta, né, Elis? Graças a Deus, mano. O cartão e a conta agradecem. Deus é mais. E é isso, mano. Eu acho que agora deu, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Já compramos tudinho os bagulhos pra ela. Já gastei. Mas eu queria a última coisa, sabe o quê? O quê, mano? O que tu quer pedir agora, velho? Eu queria que ele me ensinasse a dirigir o carro dele, gente. Como assim, né? Eu nunca nem peguei no pedal, assim, sabe? Do nada, gente. Eu já fiz 18 anos, então eu posso. Só que eu não tenho habilitação, mas eu queria mais ou menos saber como é que pega assim, entendeu? Tem que aproveitar. E se tu bater o carro, mano? Ai, problema meu. Problema meu, você bateu o carro. Ai, que merda, mano. É sério isso? Por que eu te ensino a dirigir? Elis, deixa eu dirigir teu carro? Só hoje. Só hoje, no dia, no sim. Sim, né, mano? Tem que dizer sim pra tudo. Não pode dizer não, né? Então vamos. Toda vez tu fala assim. Toda vez. Família, atualizar vocês aqui que hoje vai ser. Olha só nessa brincadeira aí, eu já gastei 250 reais com essa bonita aqui, olha. Claro, bebê. Eu vim trazer ela pra cá, olha. Pra tentar ensinar ela a dirigir ali, ó. Vocês não estão vendo? Tem um negócio de autoescola lá. Tem um pessoal pilotando moto lá longe. Lá, uma quadra limpuna. Eu ia ensinar ela a dirigir lá, mano. Só que acontece, tá cheio de gente lá. E eu tô até rouco já. De tanto dizer sim. Eu já tô rouco de tanto dizer sim, mano. Tu quer tanto... Mano, tu quer mesmo? Vamos deixar pra outro dia, mano? Não, quer ir hoje. Tu quer hoje aprender a dirigir? Sim. Ah, mano, por que que tu é assim, hein? Hoje tu tá bonita pra isso. E agora ferrou que eu não posso dizer não, né? Então vamos. Vamos procurar outro lugar, então. O melhor lugar pra essa bonita aprender foi esse que a gente achou, mano. Vazio, sem ninguém. Sem ninguém, só ela, Deus. E vai ser aqui. E eu me esqueci de trazer um padre, mano. Porque se a gente partir dessa pra melhor, né? Tem que já ir santo. Em nome de pai, filho e espírito santo, né? Sim, bora. Pra no carro fazer as manobras. Manobra? Tu tá ficando doida? Que manobra, mano? Meu Deus, que manobra. Mano, tu te manca, velho. Manobra o quê? Oxi. É o seguinte. Eu vou deixar o carro... Oxi, mano. Caraca, arranharam, velho. Olha o que tá arranhando. Ai, que ódio. A gente não é coração. Eu não sei se dá pra... Mas creme de pele depois. Não, que creme de pele? Sei não, mas ajuda. Agora vamos aprender a dirigir esse carro. Gente, pelo amor de Deus, mano. Sem Jesus tem poder. Mano, a Jennifer... Que merda é essa, Jennifer? A Jennifer nunca dirigiu. Eu vou ensinar o básico, mano. Porque eu vou... É a manobra? Não, o básico não. Pelo amor de Deus. Esse aí vai, tira o pé de cima. Esse aí é o acelerador. É o acelerador, tu não pisa de forma alguma nesse acelerador. O acelerador não, é a embreagem. Desculpa, gente. Meu Deus do céu. Que péssimo... Que vai me ensinar errado. Que péssimo instrutor é esse? Esse aí é a embreagem. Essa é a embreagem. Essa é a embreagem. Segura. Agora passa aqui na primeira marcha, que é pra cá. Tipo, o grupo. Pra onde? A primeira é pra cá. Aqui, olha. Esse sim e assim. Pronto, tá na primeira marcha. Só pisa, pisa de novo lá. Tem que tirar aqui, olha. Desengatar. Isso, desengatar. Vai, foi? Conseguiu, pronto. Agora sim. Solta de lá devagarinho e vai... Ah, me esqueci. Cinto de segurança. Cinto de segurança é importante. Vamos lá. Agora vai lá, mano. Bonita. Solta devagarinho e... Pode tirar o pé todo e vai guiando o carro agora. O que tu quer? É, vai guiando pra lá do que tu quer. Pronto, mano. Ah, que legal. Jesus do céu. Tá empolgada a menina, tá empolgada. Não, faz ferir um pouquinho só mais rápido. Um pouquinho mais rápido? Não, mas aí vai dar merda. Nossa, Deus me livre. Mas é isso, mano. Graças a Deus, até agora nada de errado aconteceu. Vem, faz pra parar aqui. Eu tô chegando já no ponto ali. Agora pisa lá com tudo. Não! Onde? No meu Deus do céu, eu pisei naquele lá. Ah, graças a Deus, tudo certo, mano. E aí, tá feliz? Tô. Gente, o Elin me ensinou como que anda no carro no neutro. Pelo menos ela andou, né, mano? Pelo amor de Deus. É um começo. Então é isso. Mano, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se você quiser deixar mais vídeos como esse, peço que vocês tenham gostado. Deixa o like pra parte 2. Tamo junto. Se inscreve no canal dele, tá bom? Não se esquece de se inscrever no dela também. Tamo junto. Um beijão. Beijou. Tchau.